O jogo para a equipe dos Bredos de Serra Branca. Serra Branca que vem enfrentar os Bredos aqui e empatou esse jogo aqui dentro da Arena Bredos. Na verdade, Serra Branca saiu vencendo esse jogo por 1x0 e os Bredos foram em cima e buscou. E graças a esse cara que tá aqui, né, o Alcimar, que fez belíssimas defesas, e Serra Branca cresceu pra cima dos Bredos, né, Serra Branca? Primeiramente, boa tarde aí, agradecer a vocês pela presença. A gente saiu perdendo, fomos atrás, né, e conseguimos empate com os desfalques, né, o nosso saqueiro não tava, mas deu certo, né. Perderam muitas chances, eles perderam também, faz fato, né. O Alcimar, um espetáculo tão bonito, o juiz começou a deixar com refrouxo, tanto a equipe de Serra Branca como a equipe dos Bredos, é perder o jogador muito importante, né, o bate-bate dentro de campo, batendo muito, e assim a equipe ficou de bom tamanho, um para Serra Branca e um para os Bredos, né. Poderia ter saído mais gol se a juiz e a equipe estivesse tudo completinha? É, podia ter saído mais gol, é, o Alcimar começou a perder um pouco o clima do jogo, né, os jogadores começaram a perder a cabeça, né, e começou a fazer expulsão. Alcimar, e esse empate aqui dentro de casa, você ia oferecer para quem? Esse aqui, esse empate, nós vamos oferecer ao nosso saqueiro Ronaldo. É, isso aí ofereceu mais uma vez o saqueiro Ronaldo, que não tá presente hoje, não foi possível, mas a equipe dos Bredos empatou esse jogo com o Serra Branca por 1x1. E aí Obrigado.